Atenção Para um importantíssimo pronunciamento de utilidade pública Futuro primitivo é aquele futuro plugado no novo Sem esquecer das suas raízes Se alimentando das raízes para criar o novo Esse é o futuro primitivo O que é que você está fazendo, cara, com sua única vida? O que é que eu estou deixando Que os outros façam com minha única vida? Será que a gente acredita mesmo que existe vida após a morte? Não sei o que eu quero saber Que existe vida antes da morte Metamofobia ambulante, não desista calistante Sempre evoluído, acorda se estiver dormindo Música 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 Luta por um pouco de conforto Pense positivo e diga eu consigo Música 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 Amigo, trançarei cabelo A força dos santos e dos orixás Carrego no sangue a força dos santos Os orixás Precisamos ser um sistema de eco Para que distribua o eco do amor Sou uma voz em dígito Que faz coro no verbo do eco silício O passado é um mito O futuro foi visto em programas de TV A nossa voz se encontra no presente Onde se espera o mundo mudar Digitalizar a importância de saber que o futuro é uma arte O pintor é você Ser digital é olhar pro futuro Olhar pro futuro com força de viver Ser digital aqui é você Coletividade Coletividade Coragem pra viver melhor Coragem pra viver melhor Coragem pra viver melhor Coragem pra viver melhor E eu não sei porque eu estou confuso. Eu não sei se do planeta todo, conforme afirmo, mas pelo menos do Brasil eu sei que sim. Porque depende dessa floresta de pé, depende dessa floresta viva para que nós tenhamos o equilíbrio da natureza. Para que nós tenhamos uma vida boa, sossegada. Essa floresta ela nos sustenta, a floresta é vida. Isso não pode esquecer. Música 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 Música